Agora temos quem serão os participantes da prova de fogo. Com o sorteio ficamos com Fernanda, Gisele, Gui e Juninho. Esses quatro, minha gente, irão participar hoje da prova de fogo, uma prova extremamente importante para a defesa. Lembrando, se a gente for levar em consideração aqui, Gisele e Gui estão no grupo, que no caso seria o grupão, que hoje já é minoria, e Fernanda e Juninho estão no grupo do Zelove, que hoje não é mais minoria. Para mim o Zelove hoje que está com o grupão, porque ele tem o maior número de pessoas para votação, tanto que eles têm já a indicação para o lado deles, tudo depende qual será o poder da chama ali, que pode obviamente mudar ou anular alguma coisa ali, mas eu acredito que vai ser mais uma semana com o Carelli Pipocano, tenho certeza disso, na última semana o poder não mudou muito o jogo, o poder foi até bem fraco, e agora a gente tem mais uma possibilidade do Carelli mudar a situação do jogo, mas eu acho que o Carelli vai encaminhar pelo mesmo jeito, do mesmo jeito, né? A votação do fazendeiro será no Gilzão, pelo que tudo indica, ele já falou sobre isso, mas eu acho que ainda tem jogo da Discord que pode mudar ainda essa situação, quem sabe, né? O Yuri é meio bipolar, falou que vai votar no Gilzão, mas no jogo da Discord alguém encheu o saco dele, falou agora vai ser você, eu estava em dúvida aqui, agora eu concreditei com você, pode acontecer. Votação da casa, cara, eu acho que o Zé Love, analisando o jogo, ou ele vai na Júlia, ou ele vai na Babi, eu acredito que não, mas ou ele vai no Gui, né? Pode ser também, por conta daquela treta que houve ali, com o retorno, né? Ele pode ir no Gui também, com o retorno ali do Sachi e tal, ele não vai no Yuri, porque o Yuri é fazendeiro, então a gente pode ter o Gui como o mais votado da casa, né? Pode ter o Gilzão como a indicação do fazendeiro, puxa da Baia a gente ainda vai descobrir quem são os novos integrantes da Baia, e aí temos para finalizar o Resta 1, que é uma incógnita, a gente não sabe se o poder, e se o poder do Lampião for você começa o Resta 1, aí quebra tudo, né? A gente volta mais tarde com mais vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. É nóis!